Hoje eu vou te mostrar quais são as máscaras capilares que eu estou usando no momento para hidratar, nutrir e reconstruir meu cabelo. Vem comigo! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Pra quem já me acompanha por aqui, sabe que eu sou super fã de um cronograma capilar. Faço há mais de 3 anos e eu não consigo ficar sem. E quem ainda não sabe o que é um cronograma capilar e nem como ele funciona, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, links onde eu explico como que ele funciona. Basicamente, o objetivo de um cronograma capilar é hidratar, nutrir e reconstruir seu fio. Sabe quando você compra aquele produto que ele funciona muito bem, aí lá na terceira ou quarta lavada você começa a ver que o seu cabelo está horrível? Então, no cronograma capilar a chance disso acontecer é muito pequena. Por isso, eu vou te mostrar 5 máscaras que eu estou utilizando para cuidar dos meus cabelos. Para a hidratação dos fios, eu estou alternando entre duas máscaras. E uma delas é essa máscara aqui, olha. Hidratação Profunda Coco da Yenza, que é uma máscara com uma proposta, assim, de agilidade. Então, é aquele dia que você não tem tempo para esperar a máscara fazer efeito. E aí você utiliza essa aqui. 3 minutos é o suficiente para deixar meu cabelo macio, com super brilho. Já naqueles dias que eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu gosto de usar essa máscara aqui da Ávora. Essa é uma máscara de hidratação intensa, marroquine. Ela já tem uma pegada mais emoliente. E aí o seu tempo de pausa são 15 minutos. Então, o que eu faço? Para potencializar seu efeito, eu utilizo aquela touca térmica, aquela que tem carocinhos de isopor. E dos 5 produtos que eu vou falar hoje, essa aqui é a única que eu ainda não fiz resenha. Bom, além de deixar meu cabelo com resultado que eu gosto, que é ele bem hidratado, ela tem um cheirinho maravilhoso que fica realmente no cabelo. E para nutrir, eu estou utilizando essa aqui, olha, que é a óleo de coco Novex da Embeleze. Essa máscara, ela tem duas funções. Ela pode hidratar e nutrir também. Mas, o que eu faço? Para potencializar essa máscara e ela ficar assim mais para nutrição, eu utilizo esse óleo multifuncional capilar, tá? E aí esse óleo, o que eu faço? Eu misturo na máscara e faço ela ficar assim mais potente. Além disso, eu também posso fazer uma carga maior de nutrição. Que é o quê? Pegar esse óleo multifuncional, passar no cabelo uma camada assim generosa dele, deixar por uma hora e depois fazer toda a lavagem, usar a máscara da Novex Coco Nutrição. E aí sim eu faço assim, aquele efeito bem turbinado de nutrição. E aí com esse procedimento, eu acabo deixando meu cabelo assim mais nutrido, sem frizz, fica perfeito. A reconstrução é uma parte importante no tratamento dos nossos cabelos. E eu conheço gente que compra produtos, máscaras de reconstrução ou de restauração e usa toda semana. E na terceira ou quarta lavada, a pessoa vai observar que o cabelo dela está duro e opaco. O que acontece é que esses produtos possuem queratina, que é uma proteína que é produzida pelos nossos cabelos e que a gente perde quando faz uso de produtos químicos. Acontece que quando você usa em excesso a queratina, ela acaba ao invés de recuperar o seu fio, ela começa a danificar. Aí seu fio fica duro e opaco. Aquele velho conhecido efeito rebote. Então se você nunca fez nenhum tipo de procedimento químico no seu cabelo, nunca pintou, nunca fez relaxamento, nunca descoloriu, Então você pode utilizar essa reconstrução e esse produto eventualmente. Fora isso, duas vezes no mês é o máximo que você deve utilizar esse produto de reconstrução pra tentar recuperar o que o seu cabelo perdeu no uso dessas químicas. E aí eu vou te mostrar duas máscaras que agem de forma diferente, mas que elas cumprem o mesmo papel. A primeira máscara que eu vou te mostrar é essa aqui ó, banho cristalizado da Morgane. Essa aqui eu aplico logo após a tintura. Se por acaso eu faço algum procedimento no salão, essa máscara vai ser a próxima que eu vou utilizar quando eu tiver que lavar o cabelo. Ela já tem um tempo um pouquinho maior, são 15 minutos, mas em compensação é o suficiente. Ela recupera bastante o fio após a tintura, dá mais efeito. Eu sinto que a porosidade do fio fica mais, ele fica mais liso, ele fica menos grosso, ele recupera bem após a tintura. A outra máscara que eu vou te mostrar já é uma máscara assim mais completa. Essa aqui é o infarto dos fios, é uma máscara de restauração intensiva da Lanox. Aí essa é uma máscara que já tem toda uma pegada mais completa. Além dela ter colágeno e queratina, ela tem elastina, depantenol e manteiga de carité. Então, ou seja, ela passeia lá na nutrição, lá na hidratação e reconstrói. Então é uma máscara também muito completa e que dá esses três efeitos. Ou seja, ela pega aquele cabelo que está fragilizado e ó, dá um up nele. E aí o resultado desse up é cabelo mais alinhado, é um cabelo mais macio, mais hidratado, com um resultado assim, muito aparente, que na hora que você tira, que você lava, você já observa. Mais detalhes sobre esses produtos, com relação aos seus componentes, valores, onde encontrar, eu vou deixar tudo lá no blog. Então, vou deixar o link aqui em cima nos cards e você se interessando, vai lá e dá aquela conferida. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. É simples. Basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que se encontra abaixo desse vídeo. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.